Nossa, que bela imagem. Gente, antes de ir embora, tem uma boa notícia. A partir de segunda-feira, temos novidade aqui na MTTV. E eu quero contar pra vocês quem é a nossa nova apresentadora. A jornalista Cintia Braga. E aí, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda, querido. Tá nervosa? Um pouco, né? A mão tá geladinha aqui. Viu? Não dá nem pra competir, né? Alta, bonita, ô meu Deus. Vamos lá, o que você tem aí de recado pra dar pros nossos amigos de casa? Quer dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. E eu espero que todo mundo que esteja aí do outro lado me receba com o mesmo carinho que eu tô vindo aqui pra passar as informações pra vocês aqui de Rondonópolis e toda a região. E continuem participando pra gente, mandando sua sugestão. Isso faz toda a diferença aqui pro nosso jornalismo. É isso aí, ó. Ela vai estar sempre juntinho com vocês na hora do almoço. Então já vamos lá. Encerra aí o jornal pra gente hoje. Outras notícias, você acompanha no MTTV, segunda edição. Obrigado pela sua companhia. E segunda, a gente tá junto. Amigos, eu continuo por aqui na TV Centroamérica. Quem quiser bater um papo, tomar um café, é só chegar. E hoje nós nos despedimos com imagens ao vivo aqui da região do Sul do Estado. Já dei uma espiadinha na previsão do tempo. O fim de semana vai ser de calor, viu? Com muita chuva. Máxima é de 35 graus, como foi hoje. Curte aí a folga com a sua família, com os amigos. Uma boa tarde. E fiquem todos com Deus. A gente se vê. A gente se vê.